Fala galera, beleza? Ó, Everton Duran aqui da Pesca Fácil de São José do Rio Preto Galera, quer vir aqui na loja conhecer nossa empresa? Vou falar de alguns produtos que a gente tem aqui Que a gente vende pro Brasil inteiro, tá? Então, a gente hoje tá com promoção de barraca Que a gente tem barraca de dois lugares, três lugares, seis lugares Tem barraca aí a partir de 200 reais Cochonete, galera, ó Cochonete é aquele coxonete de espuma mesmo Fácil de transporte, ó Final do ano chegando aí Tem coxonete aí na faixa de 60 reais Ó, fogareiro Fogareiro a gás, com refil Colete, galera, todo tipo de colete Colete homologado, colete camuflado, colete colorido Temos bastante variedade de boneco As bolsas, bolsa apetrecho, ó Vai dar um presente, isso aqui é uma bolsa já reforçada, tá? Se não essas bolsas qualquer que você encontra aí Mais fracas, não, são bolsas boas, beleza? Então, ó, bolsa térmica Galera, aqui na Pesca Fácil, ó Everton Duran, aqui na Pesca Fácil Quer comprar bolsa térmica, galera? Bolsa térmica tem vários tamanhos Tem até bolsa pra carregar barmita Oito litros Churrasqueira, galera Churrasqueira bafo Dá pra utilizar Eu falo ela dois em um Dá pra utilizar de várias formas Carretilha, galera Dá uma olhada aqui, ó Nossas carretilhas Temos vários modelos de carretilha Tem carretilha aqui A partir de 160 reais Tá? Tenho vários modelos Tenho bastante da Shimano também Maruri Marinha Esporte Perfil alto Perfil baixo Mas vem comigo aqui que tem mais coisa Você que é do pesqueiro, galera Boia cevadeira A gente trabalha com bastante variedade de boia cevadeira Principalmente das boias varão Beleza? Olha só Tenho de 70 gramas 80 gramas Agora, ó Pra tratar Pra sebadur, né Que a gente fala Pra você arremessar a ração Temos esse modelo agora Aqui na loja Pesca e passa, galera Em São José do Rio Preto, tá? Pra quem não me conhece Eu sou o Everton Duran Vamos lá Ó, vamos seguir Tem bastante variedade de boia De pino Pesca tilápia Pesca curimba Pesca barbado Pesca curvina Pesca tucunaré Vem aqui comigo, ó Tucunaré, galera A gente tem uma variedade de isca Muito grande, tá? Muito grande Variedade de isca Precisou? Quer dar uma olhada Na nossa variedade? Entre no site Pesca Fácil Dá uma olhada O que tem lá Ou chama o meu WhatsApp Sempre fica meu WhatsApp Aí no vídeo Lá no site da Pesca Fácil Tem o nosso WhatsApp É só clicar lá Você já vai falar direto Com o nosso especialista Como eu sempre falo Mas isca artesial A gente trabalha Com uma grande variedade Dá uma olhada Só por cima Pra vocês terem uma ideia Tem algumas iscas aqui Pisca dolori Temos essas iscas agora Que a gente É exclusivo aqui Nosso, tá? Só a gente tem Que as galápagos Então é uma isca Que tem uma parceria Que a gente tem Com o fornecedor Tá? Então assim Everton Durant Aqui da loja Pesca Fácil De São José Do Rio Preto Viu galera? Então a gente tem Frog Ó Tem bastante variedade De Frog A gente tem As Strike Pro Sempre estamos com ela Num preço muito bom Tá? É uma isquinha De qualidade A gente tem A gente tem Muita variedade Da isca Dela Galera Caixa térmica A gente tem Uma grande variedade De caixas Caixas de estojo Pra você colocar Na pesca É uma caixa Já mais reforçada Não é uma caixa Mais fraca Beleza? Então Everton Durant Aqui de São José Do Rio Preto Na loja Pesca Fácil Vem aqui que tem Mais variedade Pra você Sempre falo Das varas telescópicas Galera Porque vara telescópica É uma grande variedade De vara Então a gente tem ela De 1,80m Até 7,20m Precisou de vara telescópica? Na loja Pesca Fácil É só chamar Meu especialista Que eles vão mostrar O que tem pra você Variedade de varas Galera Variedade de vara Pra vara prata Com naré Vara de carbono Tem alguns modelos Eu gosto muito De trabalhar Linha Lumes Maruri Marina Sport São varas de carbono Super leve Mas muito leve mesmo Tenho ela também Galera Pra carretira E molinete Precisou De vara de carbono Você pesca Tocunaré São José do Rio Preto Everton Durant Procura a gente aqui Vou deixar o nosso endereço Aqui na descrição É fácil de chegar Estamos na marginal Da BR-153 Chegando aqui Próximo ao tiro de guerra Então chegou o Rio Preto Estamos na marginal Da BR-153 É só olhar pra cima Que você vai ver A nossa fachada Que é um grande Tocunaré Beleza? Mas vem que tem Bastante coisa ainda Olha só Vara pra pesqueiro Galera Eu tenho uma grande Variedade de vara Pra pesqueiro A gente não tem mar aqui perto Mas eu tenho vara Pra quem vai pescar em mar Vai fazer sua viagem Vai pra pra praia Quer levar uma vara Pra você pescar lá na praia? Eu tenho vara Pra te atender aqui Pescador de curvina Pescador de tucunaré Tem uma variedade Muito grande De vara É até difícil De falar a quantidade De varas que a gente tem E a variedade De varas que a gente tem Você quer roupa? Olha só as camisas Que a gente trabalha E hoje galera A gente trabalha Com os fabricantes Com maior saída Nós fizemos uma seleção E trabalhamos Com as melhores camisas No mercado Então tem vários modelos Seja ela com peixe Então você vai precisar Com estampa ou sem estampa Loja Pesca e Fácil Everton Duran Aqui em São José do Rio Preto Essa aqui Pra você ver que bonita Uma camiseta sem peixe Que é ela mais slim Camiseta que se você Me encontrar hoje Em São José do Rio Preto Você vai ver que Muitas das vezes Eu estou usando uma camiseta dessa Faça chuva ou faça sol Estando frio ou estando calor Eu gosto muito de utilizar Esse tipo de camiseta Mas quer comprar com estampa de peixe Pescador de pesqueiro Tem ela Tenho várias estampas Vou pegar algumas aqui Pra vocês verem Essa é da Pirarara Mas tem do Pacu Tem do Pintado Olha só que bonita Tem da Piraíba Do Tucunaré Tem Traíra galera É uma variedade muito grande Mulherada Olha só que camiseta legal Tem pra você que pesca também Tem também É só procurar a gente Temos os famosos Protetor solar Isso aqui galera Não é só pro pescador Então ó Chapéu Na loja Pesca e Fácil Em São José do Rio Preto É só procurar a gente Aí a gente tem chapéu também Várias cores Tá vendo? Tem ele camuflado azul Camuflado preto Uma areia A mulherada gosta muito do areia Quer proteger seus pés galera? Também a gente tem o sapato Sapato bem confortável Várias numerações Isso aqui parece que você está descalço Porque é mais fácil Molhou Ele seca rapidamente Então a gente também tem nossos sapatos Aí a gente entra mais no padrão de linha A gente tem uma grande quantidade de linha Linha em grandes quantidades A gente tem Olha só Nossos tubes Né? Nossas máscaras Dá pra gente estar utilizando Pra proteger do sol A proteção Principalmente nesses dias Que está muito solarado Muito forte A radiação É importante a gente estar Com proteção Então a grande variedade De produtos É grande mesmo Olha só Nosso suporte Eu sempre estou falando Do nosso suporte Que é o nosso suporte Nossa fabricação Então precisou Everton Duran Aqui de São José do Rio Preto Loja Pesca clássica Então são os nossos suportes A gente tem uma grande variedade De suporte Seja suporte pra pesca dentro d'água Agora pesca do porquinho Quer pescar com mais que uma vara na mão A gente tem Esses que vão pra duas varas A gente tem o suporte Suporte em borrachado Suporte pra pesqueiro Suporte pra barco Suporte pra caiaque Esse aqui é um suporte De guarda-sol De caiaque Então a gente tem Uma grande quantidade Piratando Do nosso parceiraço Lá O fabricante Suporte Que é o nosso pioneiro O nosso morsinha Então a grande variedade De suporte mesmo Galera Então olha só É muito grande Copa Galera Copo de arame Nós temos ele Copo de tela Não é por causa de copo Que você não vai armazenar Seus peixes Tá Ó Varas Deixa eu só dar uma invertida Aqui por causa da claridade Galera Mas olha só Varas Hoje Precisa de vara Pra pescar porquinho Tem ela Essa vara lisa Então é Você quer saber onde é? Everton Durange São José do Rio Preto Tá Nós estamos na marginal Da BR-153 Na saída Vindo do tiro de guerra Não tem como é rápido Nós estamos mais ou menos Uns 800 metros De tiro de guerra Passou o tiro de guerra Vai passar o posto No posto de gasolina Nós já estamos na mesma marginal Beleza? Então em frente da gente Aqui tem o nosso Tem o Uma passarela Então ó Vara telescópica Essa aqui Vara telescópica não Vara de rosca Tá? Ó Essa é uma vara Vibro de vidro Uma vara muito resistente Temos vários modelos Tem ela na cor rosa Tem ela na cor amarela Cor azul Tem com rosca Sem rosca galera E aí eu vou indo Para chegar aqui ó Uma coisa bem interessante Que a gente tem aqui na loja Nós temos as nossas grelhas Grandes assadas Uma grelha que ela foi desenvolvida Com a nossa ajuda Porque nós tínhamos Uma grande procura De produto Por quê? Loja Pesca São José do Rio Preto Todo mundo nos conhece Eu sou o Everton Duran Para quem ainda não me conhece Então a gente desenvolveu Para grandes assados Porque as vezes Ia pegar um peixe maior Não dava para assar Nas grelhas menores E aí aqui galera Agora o pessoal pega Para assar frango inteiro Assar uma pistela Então essa seria Uma grelha maior Aí tem as grelhas menores Guarda-sol A gente trabalha Com os guarda-sols resistentes Esse aqui é o guarda-sol Que é fabricado Artesanalmente Rio Preto Que é da Robil É um guarda-sol Que não abre com o vento Esse guarda-sol Não abre com o vento Porque ele é feito Com estrutura reforçada Então quer Quer comprar guarda-sol A gente tem o reforçado 1,60m 1,80m 2,20m 2,20m por encomenda Mas tem também Quer comprar para a praia A gente consegue Esse guarda-sol aqui Para a praia É um guarda-sol Muito reforçado Tudo galera É um guarda-sol Que já vem com o vento Com o cabo Então você está precisando De guarda-sol Everton Nuran Lógico que passa aqui Em São José do Rio Preto Estamos na marginal Da BR Não tem como errar É só passar em frente Do tiro de guerra E vir direto na marginal Que você já vai chegar Aqui na loja Mas vamos dar uma olhada Que nós temos mais variedades Aqui galera Então esse aqui seria O guarda-sol Vamos dar uma olhada Aqui Porta-vara A gente tem Desde farelo A gente vai ter hoje Bastante variedade De furadinha A gente tem isca Para pesqueiro Uma coisa bem da hora De pesqueiro galera O mocotó Então a gente tem o mocotó Isso aqui hoje É muito famoso O mocotó Para pesca do pesqueiro Principalmente A gente trabalha Com massa Mapiche Galera A gente tem aqui Exclusivo nosso Aqui em São José do Rio Preto Essa é a raw fish Que é a famosa massa branca Essa aqui no caso É sabor beijinho Galera Isso aqui é só Para a água amassar E você tem uma massa Pronta principalmente Para o pesqueiro Beleza Então sabe onde vai encontrar Galera Loja Pesca Fácil Eu sou o Everton Durand Na marginal da BR-153 De goiaba Essa é a P40 É uma massa bem reforçada Eu gosto muito De catar essa massa Aqui As vezes eu pego Uma banana Eu amasso bastante Eu tenho um vídeo No Youtube Explicando como é que faz Com banana Eu gosto muito De colocar Isso aqui fazendo Direto com a banana Eu amasso Coloco a massa E só faço Ela da liga Mas fica muito show de bola Principalmente Para pescador de xilapa Mas vocês vão ver Aqui na loja Que a gente tem Então a gente tem Uma grande variedade Olha Essência A gente vai ter Essência de camarão A gente tem essência De panetone Banana e mel Quer você mesmo Desenvolver suas massas A gente tem essência Os feromônios Galera A gente tem feromônio Melaço Esse aqui é um negócio Que deu muito certo Pena que já está acabando Mas eu já fiz Um pedido novamente Então precisou Everton Durand São José do Rio Preto Loja Pesca e Fácil Beleza Então esse aqui é um melaço Para você fazer suas Fazer suas massas Aí eu vou ter Várias essências O peico Milho verde Banana Para pesca do Lambari Tem a para pesca do Lambari Eu gosto muito Às vezes galera De fazer algumas receitas Vou pescar lambari Vou lá Vou fazer minha massa Eu gosto de estar usando Às vezes o milho verde Para deixar ela mais concentrada Faço as minhas receitas É só olhar lá no Youtube Que eu sempre estou dando Dica de receita Porque a gente vive pescando Então a gente sempre Fica experimentando Massas novas Beleza Então finalizando aqui galera A gente tem nossas linhas Então tem linha Multifilamento Tem linha Monofilamento De vários tamanhos E cores Então eu fiz um tour Rapidamente Quer saber um pouco Da nossa loja Entra lá no site Pescafaz.com Olha todos os nossos produtos Quer saber um pouco Dos nossos vídeos Eu tenho um canal No Youtube E o Everton Duran Da loja Pescafaz Só olhar lá no Youtube Eu tenho um canal Específico Para falar de Tudo o que você pensar De artigos de pesca Também a gente fala De curiosidade Quer encontrar um outro canal Para aprendizagem Eu também tenho um canal No Youtube Chamado Professor Duran Para quem não me conhece Eu sou professor universitário Eu atuo nessa área Há mais de 20 anos E a gente vem Ensinando as pessoas Aí Já passa mais de mil alunos Que já graças a Deus A gente teve o privilégio De conhecer Nesse período de aula Então tem esse canal Do Everton Duran É só ir lá Procurar Ver qual é o tema A gente fala muito De hoje Relacionado a empresa Ensinando a pessoa Tanto para quem Quer ter uma empresa Para quem Trabalha Quer trabalhar em uma empresa Quer ser especialista Em logística Quer ser especialista Em tráfego pago Procura lá Que tem bastante dica Novidades do Mercado Livre Novidades do Shopee A gente já atua Há muito tempo nessa área Então precisou galera Mais uma vez Everton Duran São José do Rio Preto O meu canal Everton Duran Você vai achar Tanto da Pescafaz Quanto do Professor Duran É só procurar a gente lá Estamos em vários outros TikTok Tudo que você pudesse pensar A gente está lá Igual eu brinco Vai lá Joga no Google Você já vai me achar Todos os meus vídeos Beleza? É um prazer ter você aqui Espero ter passado Um pouco da loja Para vocês E mais uma vez Como eu sempre falo Bora lá E até a próxima Tchau Tchau Tchau